Olá, estamos de volta com o Alerj Entrevista. No programa de hoje, falamos sobre os desafios para conquistar a tão sonhada vaga em concursos públicos. Quem conversa comigo sobre isso é Alexandre Prado, advogado especialista em administração pública. Ele que é colunista da Folha Dirigida, conhecido no YouTube como O Especialista, ajudando e orientando candidatos a conquistarem a tão sonhada vaga. Alexandre, no bloco anterior a gente já conseguiu bater um papo sobre a prova de inspetor da Polícia Civil. Foi uma prova polêmica em relação ao grau de dificuldade. Teve também os desafios que os concursados, os concurseiros, concursados, têm em relação à candidatura, conseguir essa vaga, a cláusula de barreira. Mas vamos falar sobre a prova para investigador, que acontece esse final de semana. A expectativa dos candidatos é uma prova muito concorrida, são 120 mil inscritos para 200 vagas. Vamos começar com dicas. Vamos logo para as dicas para quem está aí na iminência de realizar essa prova. O que que inicialmente você fala para esses candidatos, para esses alunos que estão aí na véspera dessa prova? O que que você aconselha de focar nesse momento, para focar nesse momento? Então, a gente está com um problema que agora é tudo duas vezes, né? Duas vezes o número de vagas de investigador em relação ao inspetor. Duas vezes o número de inscritos de investigador em relação ao inspetor. Duas vezes a expectativa de como virar a prova de investigador no domingo, porque a gente já passou por uma experiência de inspetor. E eu digo para você o seguinte, olha só. A gente tem alguns detalhes que são importantes na medida em que se observa o edital. Se eu observar o edital de inspetor e investigador, eu começo a perceber que alguns conteúdos dentro das disciplinas foram retirados. Então, eles tiraram alguns conteúdos, então facilitou o seu estudo, ou seja, diminuiu a quantidade de conteúdo que você tem que estudar. Não mudou não, diminuiu. Então, isso já traz uma demonstração. A outra referência é que na parte de direito, para a prova de inspetor, que é uma prova de nível superior, ele pedia direito mesmo. E agora, para o investigador, está no edital, noções de direito. Qual é a diferença que isso representa? Na outra prova, a gente teve cobranças doutrinárias, jurisprudenciais, doutrinárias até minoritárias em relação a determinados temas. Agora, eles vão focar muito mais naquilo que é incontroverso. Então, você não vai ter doutrina minoritária, eles vão pegar o que é majoritário. Você não vai ter muitas jurisprudências, você vai pegar a súmula vinculante. Então, o grau de dificuldade, de aperto, deve diminuir em relação a essas matérias, principalmente de direito. Então, onde que eles vão compensar, já que ele só pode cobrar noções de direito? Na língua portuguesa e na informática, que já vieram difíceis. Então, o candidato já tem uma boa noção, uma boa referência. Acredito eu que, pelo modelo que está no edital de prova, a pontuação dos candidatos serão maiores e o número de aprovados também. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem a cláusula de barreira. Então, se para inspetor eles vão convocar 500, para investigador vão convocar 1.000 e depois estaria todo mundo eliminado. Quando a gente faz esse movimento da comissão para essa quebra da cláusula de barreira, é para justamente o governador não eliminar essas pessoas, deixarem eles no banco de aprovados, quando eles forem aprovados, e fazer a convocação de acordo com a conveniência e oportunidade do Estado. Então, se o Estado tiver uma condição financeira favorável para a contratação, se houver vagas dentro do regime de recuperação fiscal após a implantação do regime, que ele possa, sim, fazer a convocação como ele vem fazendo. O governador vem fazendo a convocação dos policiais militares, que estavam com excedente, fez do oficial de cartório, fez do papiloscopista, e agora chegou a vez do inspetor investigador. Então, para você que vai fazer essa prova no domingo, é, mantenha calma, foca nessa prova, vá com o pensamento de que você tem que prestar atenção, como a prova vai vir em dificuldade menor, todo detalhe tem que ser bem prestado atenção, porque vai ser no detalhe, essas questões vão fazer com que você seja aprovado nos detalhes, não vai vir em um grau de dificuldade igual a de inspetor, um pouquinho menos, mas o detalhe vai fazer a diferença. Então, muita atenção, foco, disciplina, que você vai conseguir ser aprovado, e assim, se tudo der certo, aliás, já ir lutando pela autorização do governador quebrar essa cláusula de barreira, você pode ser chamado. Então, foca nisso, foca nesse resultado da aprovação e conseguir o máximo de pontuação possível. Essas são as minhas dicas para você quebrar a prova no domingo. Agora, Alexandre, você é defensor de que método, assim, quando você pega ali a prova? Você aconselha ler a prova inteira, começar pelas mais fáceis? O que você acredita, o que funciona para você, que você acredita que funcione no momento que você se depara ali com a prova? O que você acha que facilita a começar a prova? Estratégia de prova, que eu sempre digo é o seguinte, eu tenho que ser aprovado, eu não posso ser eliminado, porque senão acabou. Então, quais são as matérias que vão te reprovar se você não fizer o mínimo logo de imediato? Português e informática. Então, qual é a estratégia? Nunca deixe por último, perfeito? Então, não posso deixar nem português nem informática por último, porque se eu não fizer o mínimo, eu estou reprovado. Mas do direito, como eu tenho quatro direitos ali, tenho 60 questões para responder, significa dizer que se eu zerar, por exemplo, em administrativo, mas conseguir o mínimo nas outras matérias, eu estou aprovado. Então, não me reprova zerar uma disciplina dentro do conjunto de matérias. O que reprova é o conjunto. Então, assim, eu tenho que ter no mínimo 50% de acerto mas do direito, que é específica, tem que ter 50% de acerto na informática e 50% de acerto em português. Então, deixar a língua portuguesa e informática por último, você pode incorrer no seguinte erro. Tem um detalhezinho importante. A prova de espetua, ela veio muito grande, muito prolixa. Tivemos questões de constitucional que foi quase metade da página. Então, comando muito grande. Isso cansa o candidato. Então, isso é mais uma referência. Você tem que ter a estratégia de prova de não deixar aquele conteúdo que te exige mais por último, senão você vai ter dificuldade. Então, recomendações. Não deixe a língua portuguesa e a informática por último. E você tente alternar com disciplinas que você tem a maior dificuldade com que você tem a facilidade. Por quê? Para não te desmotivar muito também. Então, assim, está com um grau de dificuldade maior? Faz aquela, depois você faz uma outra que você domina mais. Para te dar um ânimo, te dar um upzinho. Pô, estou acertando, está bombando. Aí você pega uma outra com um grau de dificuldade maior. Isso é fundamental, porque é a estratégia de prova psicológica e física. Você vai ficar ali muitas horas concentrado fazendo. Então, você precisa ter essa alternância de conteúdos. E dá para fazer, né? Você tem língua portuguesa, tem noções de direitos, você tem informática, tem noções de direitos. Então, você pode alternar. O conselho que eu dou para não acontecer, que eu vi muita gente acontecendo isso, hein? Não deu tempo de marcar o cartão resposta. Então, você tem que ter uma estratégia boa para acabar em tempo de prova e deixar o tempo final para marcar o cartão resposta. Porque eu já conheci gente que foi reprovada, porque na hora de marcar o cartão resposta não deu tempo, ou eu fui marcar correndo, marcou errado. Perdeu a sequência de resposta e aí foi eliminado. É, isso é uma péssima situação que ninguém quer passar, né? A gente não deseja isso para ninguém. Agora, Alexandre, em relação à pré-prova, aquele dia anterior, dois dias anteriores, que é o que a gente está já conversando aqui, você aconselha também, cada um tem seu método aí de estudo, né? Cada um tem seu estilo, seu jeito, faz o que acha melhor para se preparar. Mas você é defensor daqueles que, não, vamos ler mais, vamos focar mais no que não precisa, ou um dia antes já foi, já deu o que deu, vamos relaxar, porque o psicológico, a gente tem que reforçar que é importantíssimo nesse momento, né? Estar descansado para o momento da prova também é super importante. O que você defende? O que você acha que é mais ideal nesse momento? Vamos lá, eu tenho uma percepção de maioria, então vou falar do que a maioria das pessoas pensam, né? Em véspera de prova, ela quer fazer aquelas revisões, aqueles aulões, então tem muitas pessoas fazendo. Eu mesmo estou participando de várias, simultaneamente, em vários locais. Isso é bacana para você pegar e assistir, que eu chamo de estudo passivo. Eu não vou gastar energia lendo, procurando, a pessoa já está me dando a informação. Então, eu estou ali, gastando menos energia, estou mais relaxado, porque eu não estou manuseando o material, estou observando, e eu só vou anotar aquilo que eu não sabia. Opa, isso aqui eu não sabia. Opa, isso aqui eu não sabia. É bem importante, assim, geralmente os professores que têm experiência, eles costumam até acertar questões de provas que vão cair no domingo, justamente por causa da experiência. Isso não é sorte, é experiência. Eles sabem mais ou menos como se comporta a banca, tá? Então, isso aí é uma dica legal para quem quer ir, porque muitas das vezes você ficar em casa, você fica ansioso, né? Você sobe da crise de ansiedade, da desespero. Então, ali você está com pessoas que estão na mesma vibe, são pessoas que vão fazer o concurso, então você está trocando experiência, energia, está todo mundo no mesmo pensamento. Então, é uma certa diversão. O perigo disso é você fazer esse intensivão na sexta, no sábado, em uma prova longa no domingo. Então, escolha um dos dois dias, ou faz na sexta, ou faz no sábado, mas não mantenha esse foco direto em todos eles, porque isso vai dispersar um pouco a sua energia, poder de concentração. Você vai estar estressado, estafado no dia da prova. Então, eu sempre recomendaria o seguinte, quer fazer? Faz sexta, então faz sábado até meio período. Depois dá uma relaxada, pô. Dá uma relaxada, tenta dormir um pouco mais cedo, porque você certamente vai acordar cedo com a ansiedade, apesar da prova não ser aplicada pela manhã. E aí você tem toda uma manhã mais tranquila, tomar um café reforçado, para você ir fazer a sua prova. Observação importante. Se for levar lanche ou qualquer outra coisa, obedeça o que está escrito no edital. Vazilhame transparente, para evitar problema e evitar estresse, e até mesmo a reprovação, se você não seguir os caminhos do edital. Pois é, esses detalhezinhos que estão no edital, que estão no edital, para levar no momento da prova, caneta, espirográfica preta, branca, transparente, o vasilhame, como você falou, alimento, álcool em gel, máscara, que nesse momento a gente não pode esquecer, é importante a pessoa já se organizar, pelo menos no dia seguinte, para não esquecer de nada disso, porque agora aumentou um pouquinho essa lista aí, né, Alexandre? Exatamente, né? A gente está numa situação de pandemia ainda, não saímos da pandemia, então requer os cuidados. E ainda tem a situação que é uma prova de concurso. Então, assim, não pode ter fraude, para evitar fraudes tem que ser tudo mais transparente possível, que justamente está sendo fiscalizado. Eu sempre digo que o edital é a regra do concurso. Seria fundamental você ler e você tem que ler o edital, mas muitas das pessoas não leem. E aí fica essa discussão, às vezes fica gastando energia discutindo bobeira. Então, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, vai levar alguma coisa para lanchar, leva dentro das regras do edital, ok? Caneta, não pode esquecer. Cartão de confirmação de inscrição, não pode esquecer. Documento de identidade com foto, não pode esquecer. Chega com antecedência, porque o portão vai ser fechado, vai ser fechado mesmo no horário previamente determinado. Se não conhece o local, chega com mais antecedência. Ou então, se você puder ir antes para ver onde é o local, principalmente se você quer de fora, ou não está acostumado com a localidade, dê preferência em não ir de transporte próprio, porque tem a situação de estacionamento, você não sabe se vai ter ou não vai ter. E é um estresse. Então, se alguém puder te levar, ou algum serviço de transporte que possa te levar, é menos um estresse para você. Você não tem preocupação de estacionamento, se o carro está lá ou não está lá. Tudo bem que você vai ter dor de cabeça após-prova, né? Como ir embora, porque é o volume de gente saindo. Mas é melhor ter o estresse pós do que pré, porque muitas das vezes o pré-prova é que te reprova, né? Instabilidade emocional. E aí, muitas das vezes, você acaba de fazer a prova, você, pô, era aquela, andei mole. Então, algo te perturbou antes de você sentar para poder fazer a prova. Então, foco. Foco, disciplina. E planeja direitinho o dia da prova. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, Alexandre, tem aí, pela sua experiência, né? Algum tema que você consiga dar, assim, para os candidatos? Ó, isso aqui, nessa prova, quase certo de cair. Foca nisso, nesses últimos minutos, nessas últimas horas de estudo. Você consegue dar esse panorama nesse momento? Consigo. É pautar na experiência, aquilo que a gente fala, né? E isso daí, toda vez que eu falo isso, eu me boto em risco, né? Porque eu estou assumindo a responsabilidade. É verdade. Eu sempre digo para eles o seguinte, ó. Vamos começar a pensar, né? Qual é a atividade da polícia civil? É uma atividade de polícia judiciária. Então, tem algumas questões que não podem ficar fora. Então, por exemplo, ó. Quando se fala de direito administrativo, responsabilidade civil, certamente vai cair. Ato administrativo, também vai cair. Principalmente aquela parte de requisitos e classificações e atributos, a gente tem que saber, né? A parte que tem de controle, vai cair. A parte de organização administrativa, descentralização e desconcentração, vai cair. A parte de competência na parte das leis penais, né? Existe uma lei, a Lei 3586, que é a Lei da Carreira da Polícia Civil, que obriga a temática Maria da Penha. Então, vai cair algo relacionado à Maria da Penha? Tem que cair. É a obrigação da lei, né? Editores de texto e informática, vai cair, porque está na lei da carreira. Então, são essas coisas que não tem como a gente falar assim, ah, não vai cair. Vai cair, a gente já sabe. Agora, a forma de abordagem que vai cair é que fica mais complicado. E eu vou chamar a atenção especial para a legislação do servidor, né? O estatuto do servidor, principalmente o estatuto do servidor policial, que sempre que cai uma questão, duas questões, vai cair regime disciplinar. Então, na última prova, caíram quatro questões envolvendo essa temática. Duas foram de regime disciplinar. Vai se repetir, porque são questões que não tem como não cair. Então, saber se a transgressão é leve, média e grave, saber qual é o meio de apuração dessa transgressão, sindicância ou processo administrativo disciplinar, saber que dentro desse procedimento existe uma suspensão preventiva e existe a possibilidade de recursos administrativos até a revisão do processo, vai cair. Então, a gente tem que pensar o seguinte, é uma prova que tem menos conteúdo programático do que a de inspetor, mesmo a quantidade de questões. Então, isso faz com que você vá direcionando para aquele modelo. Uma referência que eu te dou é o seguinte, o examinador, muito provavelmente, é o mesmo que fez a outra prova. Então, ele alterna. Então, por exemplo, cobrei responsabilidade civil e inspetor por omissão. Eu vou cobrar agora por ação. Cobrei a desconcentração na prova. Eu vou cobrar a descentralização. Então, ele já sabe, você já sabe mais ou menos o perfil conforme você vê acompanhando as provas. Mesma coisa se repetiu. Auxiliar de necropsia. Caiu dois temas de direito administrativo, por exemplo. Princípios e atos. Aí, na primeira prova, princípios explícitos. Na segunda, princípio implícito. Era óbvio que ele ia fazer isso. Na primeira prova, ele cobrou o requisito de validade do ato, competência. Na segunda, ele cobrou o motivo. Então, quando você tem um conteúdo programático enxuto e um número de questões previamente determinadas, é óbvio que ele vai manter a temática perguntando e alternando as questões. Ele não vai perguntar o mesmo tema que ele perguntou no anterior, que fica muito fácil, repetitivo e até traz problema para ele. Mas ele vai perguntar dentro do tema, algo que seja diferente do que ele colocou lá. Principalmente, se tiver uma oposição dentro do mesmo tema. Ação e omissão. Descentralização, desconcentração. Então, ele gosta de perguntar, fazer dessa forma. Quando ele elabora a prova, ele sabe que ele fez as questões da prova anterior e agora ele faz de forma diferente. Então, usa como referência a prova de inspetor em relação às temáticas. dicas e foca. Foca que agora a prova vem um pouco mais fácil nessa parte do direito, mas informática e língua portuguesa bem atentos. Dicas preciosíssimas do professor Alexandre nesse programa de hoje. Eu queria agradecer muito a sua presença, desejar muito boa sorte para os candidatos, assim como você também deseja. Você que está em contato diário com eles, sabe de todo esforço, de todo esse caminho que a gente sabe que não é nada fácil para conquistar uma vaga no serviço público. Queria agradecer mais uma vez, Alexandre, pela sua presença aqui no programa de hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço, Priscila, agradeço a TV Alerj e desejo a você uma boa sorte. Vá com foco, vá com disciplina. Essa vaga vai ser sua. Tenha fé e tenha certeza disso. Eu estou na sua torcida. E não se esqueça, hein? Assim que acabar a prova, que você for bem na prova e for aprovado e conseguir o mínimo, vem integrar a nossa comissão para a gente poder lutar por essa quebra da barreira para chamar o máximo possível de vocês. A gente precisa de vocês na Polícia Civil para manter a tranquilidade da população, o próprio Estado ter uma agilidade e a eficiência na sua atuação. Então a gente está torcendo com vocês. Desejo muito boa sorte. e estamos juntos nessa batalha, nessa briga. Obrigado aí a todos pela presença e audiência. Obrigado, Priscila. Obrigado, TV Alerj. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Recado muito bem dado. Muito obrigada, Alexandre. Até uma próxima. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Fique ligado na programação da TV Alerj. Tem tudo lá no nosso site e também nas nossas redes sociais. Uma boa sorte para você que vai realizar as próximas provas. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.